Deus! Verse e Seu Filho Ele é o céu do barulheiro, céu cem da terra Ele na ordem, o Siújo, se apagou respeito Pra eles, porém, que no teu coração Miles porém, vem o teu coração É dar a paz que o Senhor pode tirar Foi por Deus, não senti E a vida do ar, não vai se abrir Tudo, tudo está aí no mar Quando tudo perante o Senhor Eu resisto e vou no meu peito Então a gente não precisa de novo Só então faz de mim Que estou sem poder Para o mundo deixar-lhes amarrar Como é que ficou essa na minha vida do Senhor? Essa peleja, você não tem que pelejar não, Senhor E eu queria, eu botei a minha mão Eu falei, Senhor, com a mão não dá certo Acho que com as duas vai dar Aí eu vi que as coisas desandaram Pior ainda E eu falei, Senhor, eu só me cansei Aí o Senhor falou para mim Eu disse que é para você não pelejar E eu falei, Senhor, agora eu recuo e reconheço Quando eu deixar tudo não cá E o meu ser o Senhor controlar Eu vou ver que o Senhor tem poder E o Senhor fez uma obra tal linda Ainda não terminou, não Mas ela está no processo de continuação E eu vi Também, né, que nem um pastor disse Eu sou ex-presidiária Jesus me resgatou Fui parar lá, fiquei cinco anos Eu tinha apenas 18 anos e 6 meses De vida Minha mãe me abandonou Eu fui criada por avó materna Mas o Senhor cuidou de mim O Senhor selou para mim O Senhor falou que Ele tinha uma grande obra na minha vida Quando a gente ouve isso A gente está tão acostumado a ter tantas Ouvir tantas coisas Quando a gente não é uma coisa de bênção A gente não acredita A gente passa por tanta coisa Que a gente fica toda resistente ao Espírito Santo de Deus E isso é ruim Porque a gente passa por coisas que a gente não precisa passar E o Senhor quer nos poupar de alguns processos E a gente quer tomar tudo pelas próprias mãos E quando o salmista vai dizer Ele vai cessar a guerra até o fim da terra Ele quer voar, ele corta a lança Ele é o dono poderoso Ele não está aqui para ajudar Ele corre aonde Ele se quer para o tom Porque Ele é Deus Porque a Bíblia vai dizer que Deus disse Aja luz e ouve luz Porque a palavra de Deus é poderosa Porque o profeta vai dizer E veio a minha palavra do Senhor Porque quando vem a palavra do Senhor A gente tem que reconhecer Recuar A gente tem que parar E eu estava vendo esse espaço aqui E alguém disse assim Foi a missionária que falou Que muitos Cada chuva muda todo Todo propósito Aí se desfaz Porque é de açúcar Mas quando é base Quando vem a água Começa a entrar informação Porque o processo do olheiro O olheiro usa água E a água É a palavra de Deus Então eu e você Nós estamos na oraria Informação da mão do olheiro E Ele vai fazer um grande Vasco Uma grande obra Porque o nosso Deus é grande É infinito É o dono vivo E eu já estou aqui Eu e meu esposo E eu da mesma situação Da mesma vida Minha sogra Orou 40 anos Por esse filho Para que viesse Para os caminhos do Senhor E Ele continuava Na mesma vida Até que um dia O rei desgatou Ficamos no centro de recuperação Nos conhecemos Hoje fazem 28 anos Que estamos juntos Construímos uma família Deus nos deu Três filhos Três netos E é uma benção Família Projeto de Deus O que é o mundo A voz do mundo E nunca será A voz de Deus E a nossa família Está no altar A nossa família Está na mão de Deus E eu quero agradecer A minha rica oportunidade Aplausos